Aqui é o fiel corintiano que está dando vídeo para você nesta quarta-feira para destacar os principais lances e momentos do futebol brasileiro e internacional. Onde tivemos a Champions League, onde Porto e Liverpool acabou empatando 0 a 0 e o Liverpool passou para as quartas de final junto com o Real Madrid que acabou vencendo o PSG sem Neymar. No primeiro tempo o PSG é muito recuado, muito assustado, apenas um chute é gol ainda muito mal chutado por Leymar Pepe e o Real Madrid teve duas chances reais de já de abril para cá no primeiro tempo. E no segundo tempo uma bola cruzada na área e sobrou na cabeça do Cristiano Ronaldo e sabe que a bola dentro da área ele não perdoa. 1 a 0, depois Cavani empatou e depois Casemiro virou o jogo. E o PSG está eliminado, um time de 3 bilhões de euros fora da Champions League mais uma vez não consegue ser grande com um time grande. Agora vamos esperar para ver quem irá passar nas próximas quartas de final. Hoje tem Tottenham e Juventus, Tottenham joga para empate. Manchester City pode perder até por 3 a 0 em caso que está classificado contra o Basel. Provavelmente Guardiola irá colocar o time em reserva, somente Gabriel Jesus irá entrar jogando para pegar ritmo de jogo. E Neymar ficou muito triste por não poder estar no jogo contra o PSG, contra o Real Madrid. E a piada e a brincadeira não param, a turma zoa um monte. Mas eu acho que da próxima vez, quem sabe, o PSG chega lá. Ainda tem muitas Champions para o PSG disputar. Assim como o Palmeiras vai continuar mais um ano sem Mundial. Falando em Palmeiras, Palmeiras renova com Dudu até 2022. Torcida do Palmeiras, brincadeira. Um dia vocês vão ganhar o Mundial como nós ganhamos também, quem sabe. Vamos esperar para ver. E hoje tem Corinthians e Mirassol, Bragantino e Santos. E amanhã tem o clássico no Dia das Mulheres. São Paulo, Palmeiras e São Paulo. Parece até zoeira, né? Mas bem no Dia das Mulheres. Ui, as meninas piram. Vamos ver o que vai dar amanhã no clássico. Hoje o Corinthians vai vir com a equipe modificada. E agradecer aí você que comentou os meus vídeos aí sobre a morte do jogador corintiano. Bem, pessoal, eu só falei o que eu vi nas notícias da mídia. Eu não estava lá para saber quem começou a briga, quem não começou. Mas é lamentável, né? Mais um torcedor que perdeu a sua vida. Mais uma família que está em luto. E peço, pessoal, vamos ter mais paz no futebol. Vamos se respeitar mais. Vamos brincar mais com respeito. Sem violência, sem precisar matar ninguém. Sem precisar fazer mal para ninguém. Acho que não precisa isso no futebol. Futebol é uma coisa tão bonita, uma coisa tão bacana. É a única coisa ainda que traz alegria para nós brasileiros, né? Com tanto problema, com tanta corrupção no nosso país. E para encerrar o vídeo aqui, né? Falar rapidamente sobre a polêmica de Romero e Santos. O Romero ontem deu uma entrevista bastante polêmica. Dizendo que conhece sim a história do Santos. Conhece Pelé, Romário, Neymar, Robinho. E diz que apenas falou do momento da partida, né? Que ele não iria comemorar um empate, né? Que isso é coisa de time pequeno. Mas o Santos já levou para o outro lado. O Casagrande, com aquela boca grande dele como sempre. Já falou coisas que não tem nada a ver, né? E é isso aí. O Casagrande na realidade para mim é um corintiano calça frouxa. Vou dizer logo a verdade, né? Porque eu acho que o corintiano de verdade fica falando mal do Corinthians, né? E também quando tu erra, a gente reconhece, né? A gente vem aqui, dá a cara para falar e põe no final. E teve um cara aí que escreveu no vídeo. Ah, vai colocar a dente de seu babaca. Cara, eu só tenho uma resposta para te dar, mano. Eu estou com os meus dentes assim porque eu sou uma pessoa trabalhadora honesta. E acabei sofrendo um assalto na saída do meu trabalho. E, por Deus de agora, já faz cinco anos que eu estou assim. Não consigo... Estou tentando arrecadar, arrumar um dinheiro para poder fazer meus limprantes. E vou conseguir fazer honestamente, sem precisar fazer mal para ninguém. Assim como se a pessoa tentou fazer mal para mim. E só peço que Deus te abençoe e tenha misericórdia de você. Antes de você sair criticando e tirando salva das pessoas, vai saber a história das pessoas primeiramente. E uma novidade aqui no canal, galera. Quando eu chegar a mil inscritos, eu estarei sorteando uma camisa do Corinthians. É, me ajude a chegar a mil inscritos aí até o fim do ano, quem sabe, né? E vai ganhar um presentão de Natal, hein? Uma camisa do Corinthians. Estarei sorteando... Vou fazer melhor ainda. Vou sortear duas camisas do Corinthians se eu chegar a mil inscritos até... Até o final do ano. Duas camisas do Corinthians eu vou sortear e vou mandar na sua casa, né? Então, vai aí, galera. Me ajudando, dê o seu like, se inscreva. Lembra que se você não der o seu like, se você não curtiu o vídeo, o YouTube não irá mandar notificação para você. E você não vai concorrer a camisa. Então, se inscreva, dê o seu like. Estarei sorteando duas camisas quando chegar a mil inscritos. Um abraço, uma ótima quarta-feira e amanhã estarei trazendo todos os resultados para vocês dos jogos de hoje. Fique com Deus e uma ótima quarta-feira.